Assunto, declara o secretário-se-secretário-se do Partido Democrático António da Consenção das jornalistas Sira e a residência sexta. Atual chefe bancada PDN afirma que PDN há dúvidas sobre a história passada do CNRT e o desata em três estados na nação Timor-Leste. Também a maioria quadros na estrutura PDN decide onde atua o remoto com o CNRT no conto e ultrapassa o impasse político. Mas que não é político, nós garantimos que o coligão foi, sei lá que também é a lição antecipada. Então, nós temos o primeiro-ministro na declaração para que o presidente da República. Nós temos que fazer a maioria das decisões que devemos fazer o CNRT a partir da posição que nós temos que entregar o apoio com o coligão da liderança do CNRT. E aí, nós formamos a minha carta e nós temos que entregar o CNRT para que comprova que é uma decisão que o CNRT se lidera a coligão. A coligão é que nós temos que fazer o nosso intenção de fazer o que é que eles são antecipados. Mas quando eles têm entendimento e impedimentos, certamente os impedimentos não são mais que eles são antecipados. a ligação é que nós temos que... A entidade que a gente provoca eleição antecipada. Conferiram بنкеar do CNRT e, certamente, que é o entendimento racista entre kinder. E oencialismo, o próprio público tem que se realizar... Então, que esse aspecto, tem que ser, sendo reopopol por resposta para autaristidade. Então, também, nós temos que cuidar de saidio, sem. a experiência de René Bemaquia, também a experiência do CNRT e a experiência do Fretilín Muzica. Antes do Partido Libertação Popular, o nosso Partido Democrático, o que discutiu com a doença a sua cota do impasse político, incluindo o nosso Partido Fretilín. Fátima Pereira, Batre Sarmento, ZMN.